Essa saída, Nicole, pra onde nós estamos indo? Pra onde nós estamos indo? 16. É, nós vamos para a Parada 16, que diz que tem muitos buscadores, que a paisagem ali. A gente tem que vai melhor? Não. Eu também não sei o que a gente vai querer. E agora a pônia é grande. Eu vou matar a mão de a mão.